Para quem curte o futebol e uma pelada de final de semana, falar de chuteira é falar de coisa séria. O desempenho em campo se dá, dentre outros fatores, pelo uso do calçado certo que possibilita ao atleta conforto e rendimento. E isso vale também para o atleta amador, o das peladas e, é claro, jogadores profissionais. Chuteira. Todo mundo já deve saber. É o calçado usado pelos atletas do futebol, sejam jogadores de linha, goleiro e até mesmo pelos árbitros. Ao longo dos anos, o calçado, assim como o futebol, foi evoluindo. Independente dos modelos desenvolvidos ao longo das décadas, é o fato da chuteira possuir travas na sola que impedem que o jogador escorregue no gramado. As travas são fundamentais, principalmente em jogos que está chovendo. Mas até mesmo as travas tão características das chuteiras não surgiram na primeira versão do calçado. As primeiras chuteiras tiveram como base de formato as botas, tendo um solado liso e isso fazia com que os jogadores caíssem com facilidade. Sem os jogadores conseguirem parar em pé, em 1891 veio a primeira ideia das travas, mas tudo dentro de regras e especificações para que nenhum jogador ou time levasse vantagem em relação ao outro. As travas deveriam ser de couro, com no máximo 1,27 centímetro. Outra característica dessas chuteiras era a parte onde encaixaria o dedão do pé, que tinha um reforço, já que os lances mais comuns eram as bicudas. Você acha gol de bicuda feio? Olha esse gol do Ronaldo contra a Turquia na Copa de 2002. A evolução em tudo tem que existir. Com as chuteiras não poderia ser diferente, pois a necessidade de conforto como um fator principal, primordial, juntamente com o desempenho e segurança do atleta, as chuteiras continuaram evoluindo. Assim como a própria bola já foi pesada, feito um chumbo, a chuteira já chegou a atrapalhar muita gente mais do que ajudar. No século XIX, por exemplo, o calçado pesava 1 kg. Aí complicava para jogar, não é verdade? Você consegue se imaginar jogando futebol hoje com a chuteira pesando 1 kg? Aposto que você não conseguiria. Com o passar do tempo, foram percebendo que a dificuldade de se chutar e finalizar com um calçado pesado era observada por atletas e indústria esportiva. Com isso, a chuteira foi ficando mais leve graças aos irmãos Dachler, que em 1925 realizaram modificações no calçado. Os canos baixaram, as travas podiam ser trocadas de acordo com o terreno e o peso caía para 500 gramas. Com isso, ficou mais confortável e os jogadores melhoraram o chute e seu desempenho em campo. Mas de onde surgiu a ideia de um sapato específico para se jogar bola? Segundo dados históricos, o primeiro calçado especial para jogar futebol foi criado a pedido da realeza, lá no século XVI. Era uma bota de couro duro que protegia o pé. A partir de 1880, os sapatos passaram a ser fabricados com travas para aumentar a resistência nos terrenos de barro, onde se jogava futebol na época. Devido a uma briga, dois irmãos alemães, os Dachler, da qual eu falei anteriormente, lembra? Eles eram sócios de uma empresa do ramo de calçados. Eles, por motivo que não sabemos, se separaram e fundaram na mesma época empresas concorrentes. Acho que tem chance de você conhecer essas empresas. Um fundou a Puma e o outro a Adidas. Alguma dúvida de que eles deram certo e foram bem sucedidos? Na sua opinião, qual a chuteira mais bonita? Adidas ou Puma? Eu gosto mais das chuteiras da Puma. Mas e você, concorda comigo ou prefere Adidas? Ou se prefere qualquer outra chuteira, Nike, Umbro? Comenta aí também. 1950 foi um ano importante na evolução das chuteiras. Adidas lançou sua própria chuteira, que vinha com travas de roscas removíveis. Os pinos eram de borracha ou plástico e foram feitos especificamente para serem usados em diferentes condições climáticas ou do campo. Finalmente, os atletas não precisavam ter mais duas chuteiras. Apenas mudavam as travas de acordo com a situação. Os materiais e tecidos também passavam por um período de experimentos e melhorias. Foi criado um dos modelos mais famosos até hoje, a Predador da Adidas. Essa chuteira tinha diversas partes emborrachadas e foi sucesso mundial. Na mesma época, começou a fabricação de chuteiras assinadas por grandes craques do esporte. Fenômeno que aumentava de forma absurda o número de chuteiras vendidas. Em 1953, criou as versões mais modernas que estrearam na Copa de 1954. O futebol foi ficando cada vez mais popular e, assim, os seus jogadores. A indústria esportiva, atenta a isso, começou a associar suas marcas aos jogadores mais famosos na década de 80 e 90. As marcas e calçados começaram a produzir diferentes formatos e cores. Antes, a cor padrão das chuteiras era preto. Hoje em dia, você encontra diversas cores e modelos. Uma mais linda do que a outra. E eu posso dizer também que, em alguns casos, na minha opinião, até uma mais feia do que a outra. Você sabe que existe campo com gramas naturais e com grama sintética. E a escolha da chuteira é fundamental antes de se entrar em campo. Tanto as chuteiras para as gramas naturais como as de grama sintética possuem travas. Mas elas são diferentes em cada tipo de chuteira. Pois o tipo de trava ideal para os gramados naturais é diferente daquelas para os gramados sintéticos. O gramado natural pede tipos de chuteira com travas mais longas que para o futebol de campo sintético. Isso se dá, pois é preciso que as travas penetrem mais fundo na terra, abaixo da camada da vegetação natural, para a maior estabilidade do atleta. Fique atento, pois é importante escolher a chuteira adequada para o lugar onde você for jogar o seu futebol. Nesse mundo tecnológico, cada vez mais as chuteiras estão evoluindo. A tecnologia de corte a laser permitiu a fabricação de chuteiras personalizadas para cada atleta. A personalização vai além do formato. Os jogadores escolhem as cores, dizeres e colocam até os números das camisas no seu calçado. As travas evoluíram. Hoje em dia, são feitas com mais de uma lâmina para melhorar a aderência dentro do campo. Os pinos de borracha e plástico ainda estão disponíveis. No Brasil, a chuteira mais cara já vendida foi a chuteira de Cristiano Ronaldo, por um valor de R$ 1.600. Sabe qual a marca de chuteira mais vendida no mundo? A mais bem vendida chuteira de todos os tempos? É a Adidas Copa Mundial, que ainda mantém o seu recorde até os dias de hoje e vendas em lojas em todo o mundo. Produzida de couro de canguru e caracterizada por ser a mais leve para explorar a velocidade e versatilidade do jogador. A Puma e seu principal embaixador no universo do futebol, o brasileiro Neymar, lançaram a The Batman Filtro Z como homenagem ao novo filme do super-herói, que estreou neste ano de 2022. A chuteira, que representa o Cavaleiro das Trevas, já foi usada pelo camisa 10 do PSG e já está sendo comercializada aqui no Brasil. Me diz aí, qual chuteira é a mais bonita para você? Você gosta de assistir os jogos e ver o seu jogador favorito usando uma chuteira toda personalizada e colorida ou gosta mais das tradicionais? Deixe aqui embaixo o seu comentário, deixa eu saber a sua opinião. Valeu galera e aquele abraço!